A Polícia Civil está investigando a morte de um comerciante na cidade de Urupês, na região de Rio Preto. O corpo dele foi velado e enterrado hoje em Urupês. Luiz Antônio Fortunato, de 41 anos, foi encontrado morto dentro da casa onde morava por várias facadas. O imóvel estava trancado e no local havia indícios de que o homem entrou em luta corporal com outra pessoa antes de ser morto. A Polícia Civil já tem uma suspeita de quem poderia ter praticado o crime, mas o delegado que está cuidando do caso não quis dar detalhes para não atrapalhar as investigações.